Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, vou colocar-lhe rapidamente três questões. Sr. Comandante, disse na sua primeira ronda que a importância do hub de Lisboa é extrema. Portanto, a TAP, enquanto companhia com esta importância, precisa muito deste hub. Pergunto-lhe apenas se tinha conhecimento que a privatização em 2015 previa que a partir de 2021 não havia obrigação de manter o Centro de Operações de Lisboa. Segunda questão. Referiu várias vezes as dificuldades aeroportuárias. As opções de gestão do aeroporto estão, efetivamente, a prejudicar a TAP. E, finalmente, deixava-lhe só esta última questão. Referiu que a empresa foi avaliada em 900 milhões de euros no tempo da gestão privada. Tem conhecimento que nesta fase era o Estado que garantia a dívida da TAP e que levou, efetivamente, o Tribunal de Contas a considerar que, na prática, o Estado era o único acionista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Comandante. Sr. Comandante, se faz favor. Sim, vou, Sr. Deputado, vou responder pela importância do hub de Lisboa. Porque nós, de facto, na Europa, como disse várias vezes aqui e já tive a oportunidade, só há um hub, exceto o ano da Alemanha. Mas não é por ser um país muito grande. É porque Frankfurt já não conseguia crescer mais, tiveram que ir para Munique. Nada mais do que isso. O resto, todo o resto, tem só um hub. E nem na Europa. Estou falando na Europa. Naturalmente, os Estados Unidos, eles abrem e fecham, têm outras regras. Isso é um problema deles que a nós não nos assistem. No entanto, eu vou-lhe falar da importância da TAP para Portugal. E vamos falar no hub de Lisboa. Vamos assumir que seja só o hub de Lisboa. Eu acho que os seus deputados não têm, ou se têm, peço desculpas já assumir que não têm essa indicação ou esse conhecimento, porque não são obrigados. Lisboa fica, em média, em relação aos hub de Madrid, de Frankfurt, de Paris, de Londres, mais próximo das 10 capitais, das 10 cidades da América do Norte, do continente norte-americano, nomeadamente dos Estados Unidos, os aeroportos mais povoados, a cerca de 430 km em relação aos outros hub. O que significa isto, com uma operação de 330 NEO, o que significa uma poupança, sensivelmente, de 2 mil dólares por voo. Hoje, essa operação é feita, em parte, com 321 long range. Portanto, essa poupança é muito maior. E porquê? O avião é mais pequeno, as tripulações são menores, a taxa de subvoo é menor, a taxa de traje é menor, o catering é menor e os preços são os mesmos. Portanto, isto é a importância que nós temos para o continente americano. Para a América do Sul é muito parecido, mas é 1.250 km em vez dos 430 e uma poupança de 86 minutos. Sendo que, não referi os minutos no anterior, é maior em relação ao voo. Aqui são 86 minutos. O que significa uma poupança de 5 mil dólares por voo operados por 330 NEO. Nós, há cidades no continente sul-americano, ou seja, na parte sul-americana, nomeadamente o Brasil, que operamos com 321 long range. Belém, Natal, Maceió. Portanto, esse incoming é muito maior. E isto, dito isto, nós, acho que os senhores deputados não têm qual é, não sei se que sabem, poderão saber também, mais uma vez, parte do pressuposto não sabem, portanto, têm que saber, nós somos a única companhia europeia exclusiva para 6 destinos ou 7 destinos no Brasil. Eu vou passar em arrancar. Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Natal, Belém e Maceió. São 6. Portanto, nós somos altamente rentáveis e o privado sabe que somos rentáveis, quem vier a comprar sabe perfeitamente o que é que irá fazer e não irá entrar em erros de gestão, acho eu, duvido muito que a CIO entre. Quando falou no Estado ser o ovalista, sabe-se bem que me recordo a pergunta, basicamente era essa, porque também o Partido Socialista, quando renacionalizou a empresa, assim o quis, tirando a responsabilidade do capital privado, acabou. O capital privado não tem responsabilidade nenhuma, mesmo assim conseguiu crescer a empresa, aquele dia que ia engordar, eu vou dizer que crescer a empresa foi avaliada em 900 milhões de euros, se é bom, se é mau, se é pouco, se é muito para o que é, foi o que foi, a oferta era essa, precisamente. É isto que temos que ter essa noção, mas o aeroporto de Lisboa não faz a gestão correta, está num privado que é a Vansi, francesa, também quero recordar aqui, que fica gravado, que nós vendemos a ANA, a TAP, a REN e a DP, entre outros, porque fomos obrigados de memoranda assinada 17 de maio de 2011 pela Troika. Nós fomos obrigados para vender. Foi o engenheiro Sócrates, pronto, era o governo de José Sócrates, não, mas pronto, foi José Sócrates que assinou. É isto, portanto, se foi vendido, por algum motivo foi. Foi memorando. Se foi bem ou mal, isso já não vou discutir, podemos entrar num outro processo, se for assim o caso. Espero que tenha respondido à sua pergunta.